A gente segue falando sobre o trânsito, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Carol Feliciano, que é coordenadora do setor de educação no trânsito, e o Voche, que é agente municipal de trânsito aqui de Três Lagos. A gente vai bater um papo com eles agora, pra gente falar um pouquinho sobre o trânsito. Nós abrimos o jornal falando de mais um acidente com vítima fatal, desta vez na Avenida Ranufo Marques Leal, dois acidentes nesta semana e recentemente tivemos mais um acidente também na BR-158. Nós encerramos na semana passada a Semana Municipal de Trânsito, gente. Nós falamos tanto aqui no decorrer de setembro sobre o trânsito, conversamos com a Carol, mostramos reportagens sobre o trânsito, e infelizmente encerramos a Semana do Trânsito e a gente vem com essa triste notícia de acidentes acontecendo na cidade. Carol, bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia, obrigada mais uma vez pelo convite. A gente tá aqui falando de educação no trânsito, é sempre muito bom. E infelizmente a gente teve esse óbito ontem, né, essa fatalidade, e a gente presta as condolências a todos os familiares, amigos. E é sempre muito triste quando o trânsito acaba matando, né, porque a função básica dele é facilitar a vida da gente. Mas infelizmente os acidentes acontecem, o sinistro de trânsito, Três Lagoas tá com um índice muito alto de acidentes, de acidentes fatais também. Então a gente tenta reduzir isso com campanhas educativas, com fiscalização, tudo pra tentar minimizar esses índices. Exato, é o que eu falei, né, Carol, nós acabamos de encerrar a Semana Municipal de Trânsito, o Departamento de Trânsito realizou uma série de ações ao longo da semana, esteve na Câmara Municipal falando também, e aí de repente vem esses acidentes de trânsito. Como que vocês analisam essa quantidade de acidentes de trânsito que tem acontecido em Três Lagoas, quantos já foram neste ano? Infelizmente este ano a gente teve dez acidentes sinistros, né, a gente tá procurando modificar a argumentação porque mudou a palavra, a gente não fala mais acidentes e sim sinistros, porque em tese dá pra ser evitado, né, pela prudência, pela perícia das pessoas, pelo cuidado com o sigo e com o próximo. Infelizmente esse ano, dez pessoas já morreram em decorrência de acidente de trânsito só no perímetro urbano. Comparado ao ano passado, a gente teve um total de oito óbitos, já ultrapassou o ano passado. E só nessa semana, né, a gente teve aí essas duas fatalidades, dia 27 também, então a gente pede que a população entenda e se preocupe mais, tenha assim um certo receio, né, não corra tanto, ande pelo limite de velocidade, do lado certo da via, obedeça a sinalização, porque se você for ver esses acidentes, esses sinistros que aconteceram, aconteceram em ruas pavimentadas, sinalizadas, né, então a gente tá com essa preocupação que a pessoa entenda que a vida dela é importante também. Pois é, e nós não estamos aqui pra julgar ninguém, viu gente, em relação a acidente de trânsito, a gente não faz isso, a gente tem muita cautela e muito respeito aos familiares dessas pessoas, Mas a gente analisa os acidentes, vocês fazem isso até pra gente entender a causa dos acidentes, pra que medidas sejam tomadas, é o que você falou, né, Carol? Em todos esses locais que aconteceram os acidentes, tinha sinalização, tava tudo certo, ou seja, houve imprudência. Então as pessoas têm que ter muita cautela aí, ao andar na cidade, e a gente vê muita imprudência, um exemplo está aqui os agentes de trânsito, O Valjo pode até falar pra gente, né, a respeito das infrações, basta ficar em qualquer esquina pra gente se deparar com pessoas cometendo alguma infração, né? Sim, a gente tem as cinco infrações mais comuns, né, Valjo? Que é a falta do uso do cinto de segurança, a do celular, que são três, né? Utilizar, manusear e segurança, três infrações. Mais acontece, mais imprudência na cidade. Tira muita atenção do condutor, né? A gente tem um foco centralizado, né? Se a gente já utiliza o nosso foco e algo que esteja dentro do carro, em vez de estar externo, a gente já perde muito o sentido da direção. Pois é, é até importante o agente estar aqui presente, né, Carol? Porque a gente vê muitas pessoas criticando o trabalho dos agentes de trânsito. Ah, os agentes só multam, né? É fábrica de multa, a gente vê muito isso. Mas, na verdade, se for analisar a quantidade de multas que são aplicadas, que eles notificam, é muito menor da quantidade de pessoas que cometem infrações no trânsito, né? Claro que ninguém gosta de pagar multa, enfim, ser multado, mas a gente sabe que a imprudência é muito grande. Muitas infrações vocês veem, geralmente, nas ruas da cidade, né, Valsh? Bastante, bastante. A gente não faz nem 10% da quantidade de infrações que são cometidas, né? Mas, infelizmente, que nem a Carol falou, é parte da educação, né? Quando a pessoa tem educação, quando a pessoa sabe o correto, ela vai saber como conduzir no trânsito. E não precisa ter a figura do agente ali perto, né? É isso que a gente preza. A função básica do agente é proteger, salvar vidas, né? A gente tem várias funções distintas, não só da fiscalização, tem educação. Daqui a pouco a gente vai estar indo para um fórum da primeira infância, a gente tem representação lá também. Então, a gente está preocupado com todas as idades, para que as pessoas se envolvam cada vez menos em sinistros de trânsito, para que todas as lagoas consigam, sim, voltar a ser uma cidade segura em questões de logística, de sinalização e de prudência, principalmente, que é o que a gente mais pede. E está acontecendo, essa semana, inclusive, né, Cristina, um curso de atualização, né, Valsh? Lá no segundo batalhão, que os nossos agentes também estão participando. Então, a gente está em constante procura pela melhor forma de abordar, de levar o conhecimento de qualidade, de atender a população da melhor forma possível. Pois é, isso é importante, porque, assim, eu sempre falo, a pessoa, quando tira sua habilitação, né, sua CNH, ela aprende todas as normas de trânsito. Ela sabe que ela tem que usar o cinto, não pode dirigir falando ao celular, ela sabe as normas de trânsito, né? Para as crianças, sim, esse trabalho de educação no trânsito é fundamental. E hoje a gente vê, vocês tendo que falar para o adulto, né, como se comportar no trânsito, mas quando ele tirou a habilitação, ele recebeu essas normas. Não era nem necessário isso, né? Mas mesmo assim, tem todo um trabalho que vocês fazem diariamente, educando as pessoas, orientando, alertando, né, Carol? Com certeza. E a nossa campanha da vez também é sobre a vaga especial, né, que a gente já fez o start na Câmara, no dia da sessão que teve, que é eu respeito essa vaga, que infelizmente, mesmo com toda a legislação para a vaga do PCD, que é a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, e para a vaga do idoso, tem muitas pessoas que, ah, é rapidinho, é ali pertinho, vai ser só um instante, e acaba utilizando essa vaga e tirando o direito de uma pessoa que está ali para facilitar, né? Aquela vaga existe para facilitar a vida de algumas pessoas. É muito comum isso em Três Lagoas, as pessoas estacionarem nas vagas dos idosos, dos cadeirantes, dos deficientes? Sim, infelizmente sim. E os agentes de trânsito, eles também fiscalizam dentro de estabelecimentos abertos ao público, né? Então, algumas pessoas, às vezes, não entendem, às vezes, a gente... O pessoal liga lá para o departamento, alguma denúncia dentro do mercado. E aí, os agentes vão para fiscalizar, para fazer cumprir o direito do próximo, né, que é o direito de ir e vir, e as pessoas não entendem. E, não, por que você está dentro do mercado, né? Até no local privado, vocês podem atuar, então? Com estacionamento aberto ao público, a gente pode atuar. Por exemplo, o shopping de Três Lagoas. Shopping, qualquer estacionamento aberto ao público, mesmo que seja de propriedade privada, a gente pode estar atuando. E, na verdade, a gente não precisava nem isso, né, gente? As pessoas não têm nem que achar ruim com os agentes, né? Porque, gente, né, a vaga está ali, idoso, deficiente. Se você não é idoso, se você não é deficiente, o que custa andar um quarteirão? Você tem duas pernas, você está jovem, está saudável. Não é melhor andar do que estar numa cadeira de roda, gente? Tem necessidade de ficar bravo com os agentes? Não precisava nem disso. É uma questão de educação mesmo. É uma questão cultural isso, né? Com certeza. E a gente tenta levar essa informação para o maior número de pessoas possível. O número de vagas, principalmente ali na frente da Feira Central, a gente está tentando adaptar. O Flávio, né, que é o nosso diretor, está ampliando as vagas que tem ali. Porque, pela legislação, são 5% de idoso, né? 5% para idosos e 2% para portadores de necessidades especiais. E o pessoal ainda estaciona na vaga dos idosos e dos deficientes. Exatamente. Aí fica complicado, né? Como que você vai exercer a sua cidadania se você não está deixando... Se você está deixando a desejar, né? Na verdade. Carol, agora falando um pouquinho sobre a questão das bicicletas elétricas. Ontem até teve um acidente com bicicleta elétrica. E a gente tem recebido, assim, diariamente muitas reclamações. A gente vê nas ruas da cidade essas bicicletas elétricas em alta velocidade. É até importante, eu gostaria que vocês explicassem, tem alguma legislação para essas bicicletas elétricas ou não? Elas podem andar na velocidade que querem? Como que funciona o uso de bicicleta elétrica em Três Lagoas? Recentemente teve uma adaptação na legislação. Inclusive, a gente fez... Foi um dos assuntos que a gente levou para dentro do Senai. Do Senai que a gente foi, né? Dando palestras aquele dia lá com o Jota Oliveira. Conversando com o pessoal, alertando. Porque quando se instala uma lei, tem um tempo de adaptação. Então, pelo que a gente pôde perceber, a maioria dos vendedores já está se adaptando para poder vender a bicicleta elétrica conforme a nova legislação de trânsito também. O pessoal que tiver algumas dúvidas pode estar entrando no nosso Instagram, o arroba depetran.tl. Lá também tem informações sobre essa nova legislação, o que está valendo, o que precisa de habilitação, o que não precisa. Então, os autopropelidos, que é como se fosse aquele patinete elétrico, sabe? Aquele overboost. Eu não sei nem como é que eu pronuncia. É com aceleração própria, né? Isso. Tem alguns que precisam, sim, da pessoa ser habilitada e tem outros que não precisam. A bicicleta, ela não pode ter acelerador próprio. Aquele manual que a gente faz igual a da motinha, aquilo lá não pode. Que aí ela se enquadra em ciclo elétrico e não em bicicleta elétrica. E todos os ciclos elétricos precisam, sim, que serem placados, a pessoa precisa ter habilitação. E no nosso país, para ter habilitação, precisa ser maior de idade. Agora, mas a maioria dessas que as pessoas compram nessas lojas, essas não precisam nem ter habilitação. A maioria. Mas a gente vê que tem uma velocidade, né? O pessoal, talvez, não sei, uma campanha votada exclusiva para essas pessoas. Por que não dá punição? Ou tem punição para essas pessoas? Porque essas bicicletas não são emplacadas. Não precisa de ter habilitação. E a gente vê muitos ciclistas, parece que não tem conhecimento do trânsito, das normas de trânsito. Até gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, Valde, sobre isso. Então, a legislação, ela deixa bem claro o que é bicicleta e o que é ciclo motor e o que é ciclo elétrico. Tem uma resolução do CONTRAN, que especifica quais são as diferenças e quais são as equiparações. Hoje, a gente não tem como punir o que é considerado bicicleta pelo Inmetro. Porque o Inmetro tem um selo oficial e ele faz essa diferenciação. Então, quando entra como bicicleta, a gente entende que é um veículo que não tem o conhecimento específico sobre trânsito. Então, não tem como fazer uma punição para quem não tem um prévio estudo, uma prévia indicação do que fazer perante o trânsito. Então, por isso que até o trânsito CTB define que é o maior pelo menor. Então, a gente tem que dirigir para a gente e pelos outros, tomando cuidado, tomando um metro e meio de distância dos ciclistas, tendo esse consentimento que o ciclista tem seu local também na via. E é claro que o ciclista tem que saber o que fazer também. Por isso que é muito importante o trabalho da educação. A gente também faz campanhas... Para os ciclistas não existe nenhuma punição, então? A gente tem no nosso município a lei municipal, que pelo Código de Trânsito fala que cada cidade tem que definir alguns veículos, né? Trânsito de carroças, de carrinho de mão, de bicicleta, isso fica a cargo de cada município. Então, aqui na nossa cidade a gente tem a lei 2628, lá de 2012, que prevê o trânsito de bicicletas aqui no município. Então, a pessoa pode sim ter esse veículo recolhido se ele não estiver em acordo com as normas de trânsito gerais. Por exemplo, ali na circular da Lagoa Maior, onde o pessoal faz caminhada na pista de saúde, ali não pode ter o tráfego de bicicletas. Então, o que acontece com quem utiliza ali, mesmo com todas as placas indicativas, né? A Secretaria de Meio Ambiente colocou algumas informações ali também, em parceria conosco. A pessoa pode sim ter o veículo recolhido por um agente de trânsito, por um policial militar, né? E essa bicicleta, ela fica por três dias, três a cinco dias, porque são três dias úteis, lá no departamento. E a pessoa pode reaver o veículo, levando um comprovante que ela é o proprietário. A gente vê essas bicicletas elétricas nas ciclovias, em alta velocidade. Essas bicicletas elétricas devem andar na ciclovia ou na via normal? A bicicleta elétrica, conforme o Vosch falou, que é pelo imétodo, né? Pelas regulamentações, ela não exerce tanta velocidade assim. Só que na prática a gente sabe que é diferente da teoria, né? Exatamente. Porque o que está no documento dela é uma velocidade. E a gente vê que, aparentemente, exerce uma velocidade muito maior. Então, enquanto bicicleta e bicicleta elétrica, tem que sim andar na ciclofaixa e na ciclovia. E quando não tiver, o mais próximo do meio fio. Sempre no sentido correto da via. E como que vocês analisam, Carol? Talvez vocês façam tanta campanha, uma campanha voltada exclusiva para quem utiliza essas bicicletas elétricas, devido ao aumento. A gente vê que, porque como não precisa de ter habilitação, as pessoas não passaram pelaquela horinha prática, teórica. Parece que não tem muita noção do trânsito, né? A gente vê cada barbaridade acontecendo com bicicleta elétrica, que tem uma certa velocidade, conforme você mesmo diz. Talvez focar nesse público seria a solução. Como que vocês analisam essa questão? Sim, a gente tem um calendário temático, onde a gente aborda vários assuntos, né? De janeiro a janeiro. A gente faz várias campanhas destinadas aos personagens do trânsito. E a gente vai atender, assim, aos ciclistas em geral. Como a legislação da bicicleta elétrica mudou recentemente, a gente está na parte ainda de levar essa informação diferenciada, para depois fazer uma ação mais enfática para esse público, que são os ciclistas das bicicletas elétricas. Agora, o que a gente sabe, na verdade, é que muitos acidentes ainda envolvem motocicletas. Apesar de a gente ter muita reclamação das bicicletas elétricas, a maioria dos acidentes ainda envolve os motociclistas, né? Sim, infelizmente, a maioria delas pelo excesso de velocidade, Ana. Pela praticidade da moto, né? Às vezes, a pessoa se acha, até parece super-herói, né? Fica costurando o trânsito, não respeita a sinalização do semáforo. Então, infelizmente, a maioria dos acidentes que acontecem envolvendo os motociclistas é pelo excesso de velocidade, sim. Walsh, quando vocês abordam as pessoas, como que você analisa o comportamento dos condutores em Três Lagoas? Como que eles agem com vocês, agentes de trânsito? Então, que nem você falou anteriormente, ninguém gosta de ser fiscalizado, né? Então, depende muito. Quando a pessoa acha que é só uma abordagem de rotina, que é uma abordagem educacional, a pessoa é límpida, né? Age com educação. Quando a pessoa sabe que vai ser notificada, ela já fica coada, já fica mais nervosa, né? Já fica mais num estado mais passivo-agressivo, né? Digamos que em qualquer momento pode ser que aconteça alguma coisa. Mas a maioria dos agentes, pelo menos os que eu convivo, estão muito bem treinados, né? Muito bem preparados para fazer a abordagem, para não conduzir a abordagem para um lugar que ela não precise ir. E a gente sempre conta com a educação do condutor, né? Porque, querendo ou não, é uma viva de mão dupla, né? Eles têm registrado, feito muitas notificações, o trânsito, aplicado muitas multas, como que está? Olha, eu acho que, assim, a média é sempre regular, né? As infrações estão sempre acontecendo. A gente precisa de acessórios, né? A gente precisa de apoio, a gente precisa de radares, a gente precisa de outros meios para que as pessoas se conscientizem, porque só o condutor, eles hoje estão meio que ultrapassando um pouco dos limites, né? Tem muita gente furando pare, furando semáforo, muita gente utilizando celular. E são coisas que são, até pela gravidade das infrações, são fatais, né? Exatamente. São o que levam a acidentes mais sérios e o que pode gerar até acidentes fatais, que foi o caso que aconteceu essa semana. Exatamente, é o que a gente está falando. Às vezes a pessoa não gosta, né, de ser abordada, notificada, multada, mas de repente acontece algo ali com ela mesma, ela ser vítima, aí as pessoas vão se conscientizar um pouco mais. Ah, se eu tivesse respeitado, ah, se eu tivesse parado, teria evitado acidente, meu carro não teria amassado. Então, tem que ter essa consciência, né, gente? Com certeza. E a gente está pegando também muitas pessoas inabilitadas, né, Vox? Inabilitadas. Na condução do veículo, isso que é perigoso também. Porque a pessoa habilitada, ela já tem ali uma série de coisas que tem que prestar atenção dentro do veículo, para não gerar um dano fora do veículo, né? E a pessoa que não tem habilitação, que pega um veículo automotor? Exatamente. Esse que é o problema maior, eu acredito, né? A falta de perícia da pessoa, a falta de entendimento que, para conduzir um veículo, você tem que estar, assim, atento, mas tem que ter feito uma prova antes, né, vários testes. A legislação, a gente já está na resolução mil e alguma coisa. Então, são muitas leis de trânsito que uma pessoa leiga não vai dar conta de simplesmente sentar no veículo e ir embora. Não é só acelerar, né? Tem todo um conhecimento antes disso. Com certeza. É por isso que eu estou falando das bicicletas elétricas, né? As pessoas não têm noção, não passaram pela aulinha prática, teórica, não têm conhecimento. Tem que ter. A gente tem que ter muita cautela no trânsito. Infelizmente, o trânsito mata, já olha, 10 acidentes com vítimas fatais somente neste ano. Então, todo cuidado é pouco. A gente tem visto o trabalho da Carol, dos agentes de trânsito, a gente tem acompanhado. As pessoas falam, ah, campanha educativa, mas muita campanha tem sido feita. Claro que tem que continuar falando, principalmente para as crianças, para os jovens, mas o adulto, ele já sabe o que tem que ser feito, né, Carol? Com certeza. Ele já tem uma noção maior de espaço também. E se você for ver alguns acidentes, as pessoas que furam a placa de pare, né? A sinalização está ali, mais explícita que o próprio pare, eu nunca vi, né? E mesmo assim, as pessoas ainda infringem as leis, acabam se envolvendo em sinistros e as fatalidades, infelizmente, acontecem, né? Então, é isso que a gente vem para conversar. Agradecer mais uma vez o espaço que você sempre nos dá, para que todo mundo preste atenção, tenha cuidado no trânsito, né? Faça o certo porque é certo, não porque vai ter algum agente da fiscalização ali por perto. Simplesmente pelo fato de você ser responsável pela sua vida e pela vida do próximo. Com certeza. Obrigada, Carol. Obrigada, Valde. Fique à vontade para essas considerações finais também. Não, queria agradecer o espaço, né? Desejar um bom dia a todos. E só relembrar a todos que, infelizmente, o trânsito mata e depende de todo mundo para a gente conseguir conduzir aí corretamente pela cidade e evitar esses acidentes sinistros. E os agentes estão aí, né? É, sempre estamos aí para conduzir melhor aí o trânsito, tentar deixar um pouco mais seguro para a população. Que essa é a função do agente, né, Valde? Obrigada, viu? Obrigada, viu, Carol?